Foram muitas as buzinas que se fizeram ouvir na tarde de quarta-feira por volta das 17 horas. Os utentes do troço da A4 estão contra a recolocação de portagens da ligação Porto-Irmezinde e como forma de protesto fizeram-me buzinã. Considerámos um erro colossal, tanto monetariamente como estrategicamente, da mobilidade das pessoas. Isto é mais um garrote ao setor empresarial e aos próprios trabalhadores da zona da região do Grande Porto que já está muito afetada com desemprego, com milhares de empresas a serem encerradas e é mais um garrote ao tecido empresarial desta região e nós não admitimos, vamos lutar para que isto não seja possível. Para muitos utentes deste troço, a recolocação das portagens irá trazer constrangimentos para o cotidiano. São exemplos disso as demoras nas deslocações, se optarem por outra alternativa ou o aumento dos gastos, caso paguem as portagens. Mais demoras, mais ter que ir para outras estradas, etc. Em termos de custos, enormes. Eu acho que isto está impossível neste momento. Nós temos de fazer alguma coisa e por acaso está uma grande ideia. Olho muitas vezes que uma pessoa faz o trajeto daqui para o Porto só por aqui, que é uma alternativa que temos, é sempre complicado. Traz muitos, não há alternativa, quer a ida, quer ao regresso do Porto. As vias que existem são as que existiam antes da construção da autostrada. Portanto, penso que toda a gente deve aderir a esta questão do bozinão e evitar que haja pagamento de portagens ainda. Porta-voz dos utentes deixa ainda uma questão ao Ministro da Economia acerca desta medida. A gente pergunta ao Sr. Ministro da Economia o que é que ele quer, que as pessoas, e quando se apelam na recuperação e na perda que há de aproveitar todas as horas para produzir, quando se quer uma alternativa que demora duas ou três horas para chegar ao centro do Porto, para lá é mais duas para cá, eu pergunto ao Sr. Ministro da Economia e dos Transportes o que é que ele quer produzir com o sistema de mobilidade das pessoas, tanto para o seu trabalho como do regresso do seu trabalho. Há um mês, o Ministro da Economia anunciou que as portagens vão voltar ao troço Porto Irmezim, na A4, com uma extensão de 11 quilómetros. Com este protesto, o movimento de utentes contra as portagens pretende que o Ministro se pronuncie e recua na sua decisão quanto a esta matéria.